Já amanhecia e Pedro nada havia pescado Sem entender, lavava sua rede, muito preocupado Foi quando viu na beira da praia que alguém passeava Era Jesus que pra falar com ele, ali o esperava E hoje esperar por ti, olha onde tu estás Tem almas que vão perecendo e tu te escondendo em outro lugar Escuta o clamor de alguém que sofrendo está Jesus está te chamando, desca a dor de almas Onde estás? Pedro entendeu e obedeceu o que o Senhor dizia Foi a Jerusalém para o Pentecostes daqueles gigas Profeiu então seu primeiro sermão e ganhou três mil almas Foi tão grande a obra que até sua sombra o ente sarava E hoje esperar por ti, olha onde tu estás Tem almas que vão perecendo e tu te escondendo em outro lugar Escuta o clamor de alguém que sofrendo está Jesus está te chamando, desca a dor de almas Onde estás? Jesus está te chamando, desca a dor de almas Onde estás? Jesus está te chamando, desca a dor de almas Jesus está te chamando, desca a dor de almas Jesus está te chamando, desca a dor de almas Jesus está te chamando, desca a dor de almas Jesus está te chamando, desca a dor de almas Jesus está te chamando, desca a dor de almas Jesus está te chamando, desca a dor de almas Jesus está te chamando, desca a dor de almas Jesus está te chamando, desca a dor de almas Jesus está te chamando, desca a dor de almas